Porque o vô não tá lembrando de nada, vó. Tá falando com ele, ele tá totalmente perdido e ele reclamou de dor na cabeça. Ah não, vó, é perigoso. A gente falou, ele não lembra nem a profissão dele, ele não tá falando. Ele não lembra meu nome, não lembra nada. Não, vó, isso sim, mas ele tá totalmente perdidinho. Tá sim, vó, tá sim. Gente, minha avó fala isso, né, porque às vezes fica com ciúmes, alguma coisa, mas é importante levar ele no médico sim. Eu tinha falado que era melhor não levar, porque ele podia ficar mais nervoso, mas a gente começou a fazer pergunta pra ele e ele começou a falar Olha, eu tô totalmente perdido, eu não sei de nada. Ele falou. Então a gente acha, e como ele reclamou de dor, a gente acha melhor.